Com o pagamento feito neste mês é oferecido uma redução de 6%. Além disso, há também os descontos de bom motorista de até 15% para 3 anos sem infrações de trânsito e também de bom cidadão de até 5% para quem tiver 150 ou mais notas fiscais com CPF. Quem optou pelo parcelamento do IPVA em 6 vezes com o pagamento da primeira parcela em janeiro deve ficar atento. O pagamento da segunda cota deve acontecer até o dia 25 de fevereiro. Assim, é possível garantir um desconto de 6% na segunda parcela pela antecipação. Ainda conforme informações do governo do estado, o tributo pode ser quitado em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking do Banrisul ou Cicred. No caso do Bradesco e do Banco do Brasil, os pagamentos podem ser feitos de ambas as formas. Porém, somente para clientes. Também é possível que correntistas desses bancos paguem usando aplicativos de smartphones. E a Receita Estadual adotou também o PIX como forma de pagamento. Para isso, é preciso consultar no site ou no aplicativo do IPVARS quando será gerado um QR Code, sendo possível efetuar o pagamento em mais de 760 instituições. A taxa de licenciamento e multas podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário precisa estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Para quitar o IPVA, o proprietário precisa apresentar o certificado de registro e licenciamento do veículo ou a placa e o renavã do veículo. O que é oOD? O que é o port Microsoft Office? O que é o arrabal? Aplausos. O que é o port Shamefield? Obrigado.